Santa Catarina é o estado brasileiro com maior recorrência de eventos adversos. Com esta realidade, é fundamental preparar a população e promover ações que possibilitem a mudança de comportamento e cultural no enfrentamento de desastres. Com as mudanças climáticas, os eventos meteorológicos tendem a aumentar a intensidade e magnitude. Para preservar vidas e reduzir os prejuízos, a população precisa saber como agir e se tornar protagonista em relação à autoproteção. Com o foco de trabalhar esta temática desde a infância, a Defesa Civil de Santa Catarina criou o programa Defesa Civil na Escola. Esta ação capacita alunos e professores, possibilitando a participação compartilhada e eficaz na gestão de risco e de desastres nos municípios catarinenses. A iniciativa é executada em parceria com o Instituto Federal Catarinense, o IFC Camboriú. E com o apoio da Secretaria de Estado da Educação, a temática de proteção e defesa civil é incorporada ao currículo escolar. O programa promove ações que buscam ampliar a resiliência nas comunidades, com a redução de danos, a prevenção, mitigação e preparação dos estudantes. Os conhecimentos repassados ampliam a percepção de risco e capacitam os participantes para agir de forma correta durante um evento adverso. A capacitação é realizada através da Plataforma Digital da Defesa Civil, o que facilita a troca de conhecimentos e experiências. Já a formação é realizada em 80 horas, através de 5 módulos, e conta com a tutoria, expertise e certificação do Instituto Federal Catarinense. O programa Defesa Civil na Escola atende requisitos e estratégias da Iniciativa Mundial para Escolas Seguras, que é uma estratégia internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres, do Marco de Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Plano Nacional de Educação e da Lei Estadual de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Esta ação assegura a efetivação da legislação, aliando a teoria à prática. De forma lúdica, criativa e inovadora, leva conhecimento sobre proteção e defesa civil para alunos, professores e coordenadores municipais de defesa civil, formando multiplicadores na escola e na comunidade. Defesa Civil, somos todos nós!